E fala galera, beleza? Aqui é mais um vídeo no canal do RG Games galera Então galera, estou aqui fazendo esse vlog aqui pra vocês porque Tava fazendo uma live aqui agora, muita gente tava assistindo aí Queria pedir desculpa aí porque como eu já tinha dito, tava chovendo Então infelizmente a live caiu, mas de noite aí eu vou tá iniciando outra, beleza? Eu tô gravando esse vídeo aqui uns minutos pouquinho depois que a live caiu Dia... dia 6 mesmo, de janeiro Então eu vou tá fazendo um live aí de noite, beleza? De GTA Mais tarde no caso, né? De noite já tá, mas mais tarde Umas 9 horas aí, 8 horas eu já inicio outra live de GTA, beleza? Então pode colar todo mundo aí E também se a gente bater aí a meta de 1400 inscritos aí eu vou tá fazendo um sorteio de uma conta mod Então... quando iniciar a live galera, se bater 1400 inscritos vai ser o sorteio, beleza? De uma conta mod Daí eu vou e faço... eu coloco a gegras bem na hora lá na live De como vai funcionar o sorteio E queria agradecer aqui a todos vocês que se inscrevam no canal Conseguimos bater a meta de 1300 inscritos aí, então muito obrigado mesmo Muito obrigado E... vai tá saindo vídeo aí novo também Amanhã vai tá saindo vida real, vida de jovem E também vai tá saindo vídeo aí de como pegar a bolsa dos trajes lá, beleza? Então é isso aí galera, muito obrigado por não ter assistido esse vlog aqui Já deixa o seu like, já ajuda a compartilhar aí Nosso canal pra galera Se bater 1400 inscritos galera É conta mod aí pra vocês Sorteiozão aí Porque muita gente tá querendo conta mod de GTA aí, né? Então... eu tô aqui com uma conta mod E daí, mano, eu vou sortear pra vocês porque Vocês me ajudam pra caralho Então eu tenho que ajudar vocês também um pouquinho, né? Então é isso aí, eu vou ficando pra aqui Se inscrevam no canal aí Divulguem o nosso canal aí E é isso aí, eu vou ficando pra aqui Valeu, falou e fui!